E agora vamos ao quadro onde percorre vários bairros aqui de Joinville, o quadro Me Chama Que Eu Vou, que vai mostrar agora a preocupação de famílias do bairro Paranaguamirim com um terreno tomado pelo mato e que estaria provocando uma invasão de animais peçonhentos nas casas, olha só. Olha minha gente, nós recebemos um telefonema da Claudete, a Claudete mora lá no Paranaguamirim e olha só a história dela, ela disse, eu quero participar do Me Chama Que Eu Vou, mas Elber, estou desesperada, por que está desesperada, Claudete? Porque eu estou tendo que matar cobras aqui em casa, muitos bichos estão invadindo a minha casa. Assustador né gente, ela tem três filhas, imagina como não fica o coração dessa mãe ao ver esses bichos tomando conta do seu terreno, da sua casa. Nós queremos saber o que está causando esse problema e por isso, no quadro Me Chama Que Eu Vou de hoje, nós vamos até lá descobrir o que está acontecendo e buscar a solução. Então vamos comigo. Mais uma situação delicada que eu já vi de longe aqui. Em túnel jogados a gente mostra o problema e busca a solução. Pois é minha gente, já chegamos aqui na rua Maria Joana dos Santos Terezoli e nós vamos atrás da Claudete, ela que chamou a nossa produção, porque parece que tem visitas inesperadas e eu vou perguntar para ela, porque tem cobras, bichos peçonhentos e ela está aqui, Claudete, quem é a Claudete aqui? Tem a Claudete aqui? Não, eu sou a Suzete, mas a minha mãe que chamou a produção. Ah, foi a sua mãe que chamou e você que vai atender a nossa produção aqui? Isso mesmo. Eu vi que você tem três filhos aqui, me diz uma coisa, que negócio é isso de ter cobra, você matar cobra aqui na frente de casa, conta para a gente o que está acontecendo. Eu também já venho chamar cobra, já venho pegar cobra, né, e uma cobra coral quase pegou a minha menina, quem salvou ela foi o nosso galo, que a gente tem galo, galinha, pato, né. As cobras, os bichos estão vindo por causa desse terreno do lado aqui então? Sim, por causa do terreno baldio aqui do lado. Mas quanto tempo você mora aqui? Ah, uns 12 anos. 12 anos, esse terreno aqui tem bastante tempo, está baldio ainda, ele sempre deu problema ou só agora nos últimos dias que está dando problema? Não, ele sempre deu problema, sempre veio bicho, olha, é muito difícil a situação aqui, muito mesmo. Falta cuidado dos proprietários, é isso? Sim, mais capricho, né, na verdade, para pelo menos roçar um pouco o terreno para abaixar o mato. Abaixando o mato já não vem mais bicho? É, já minimiza um pouco a situação, né. Na casa da minha vizinha chegou a entrar uma cobra enorme, é carne nana, mas é enorme, e a aranha é muito bicho. É dessa casa aqui? Sim, daqui da frente. Então deixa eu falar com a dona que está aqui já doada aqui, vem cá, me diz um negócio. Também veio cobra aqui na sua casa, como é que foi a sua expectativa diante dessa visita inesperada? E diz para a gente. É muito difícil. Eu tenho muito medo, não importa se não é braba, não é venenosa, mas eu tenho muito medo. E estava só eu e o meu menino. E a gente chamou o vizinho, o vizinho chegou ali, não, não dá para matar, tem que chamar o bombeiro. Aí chamei o bombeiro, graças a Deus que o bombeiro veio rápido, né, e tiraram ela dali, dava mais de dois metros de comprimento, enorme. E fora a aranha, que todos os dias também eu tenho que trancar tudo com até buraquinho, porque entra a aranha daquelas venenosas dentro de casa. Então, o que a gente precisa mesmo é que eles venham dar uma roçada nesse mato aí. Periodicamente, cuidar do mato? Cuidar do mato. Essa fazenda aqui, quando tinha os búfalos, tinha manutenção, né, porque os rapazes vinham e faziam manutenção, roçavam, passavam o trator e ficavam limpinhos. Só que agora dá para tu acompanhar, para tu ver a situação que está ali e eu moro aqui bem, divisa com um mato ali, né, e daí tem um mato muito grande, daí por isso vem aranha, vem cobra, se vê só. Agora esse dia estava entrando uma cobra cascavel dentro da minha casa. E eu tenho meu pai que é cadeirante, tu já pensou na situação dessa? Entrar uma cobra dessa daí, é sorte que o meu marido estava em casa e conseguiu matar a cobra. E a outra cobra da mesma raça também foi matada ali em cima, cascavel também. E daí sem contar, né, aranha, sapo, ah não, e tem mais outra coisa também, lagarto. Lá em casa também, agora esse dia tinha dois lagartos, mas é por causa do mato? Porque antes quando não tinha, quando era tudo limpinho, não tinha esse problema. A Prefeitura de Joinville informa que a ação de fiscalização de terrenos abandonados, como nesse caso aí, ela é feita mediante o registro na ouvidoria. Então tem que realizar esse registro. De que maneira? Os moradores devem encaminhar as informações ou ligando no número 156, ou também, muito importante nesse caso, é o site da Prefeitura. Acessando aí, ó, joinville.sc.gov.br, você faz também o registro na ouvidoria, porque tem o link ali certinho para você acessar. E o importante é que pelo site você pode também colocar fotos do local e identificar certinho a localização, que facilita ainda mais na hora de fiscalizar.